E Paulo disputou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Atos, capítulo 17, versículo 2 e 3. Raramente os pregadores têm dificuldade em pregar baseado no Velho Testamento, mas pregar Cristo com base no Velho Testamento pode ser uma questão diferente. Não obstante, foi exatamente isso que Paulo fez quando chegou a Tessalônica, como o versículo acima impresso deixa claro. Naturalmente, o Velho Testamento contém muitas passagens explicitamente messiânicas, isto é, elas fazem inequívoca referência à vinda de Cristo. Isaías, capítulo 53, é provavelmente o exemplo mais conhecido, mas há muitos outros. Ninguém tem problema em pregar Cristo baseado em tais passagens neotestamentárias. A dificuldade está em conseguir uma interpretação cristológica geral e coerente do Velho Testamento. Uma interpretação na qual todas as escrituras do Velho Testamento sejam vistas como um testemunho de Cristo e sejam entendidas em consonância com isso. Há dois pontos a considerar. Em primeiro lugar e fundamentalmente deveríamos buscar tal interpretação de qualquer forma. Em segundo lugar, se devemos, como podemos, na prática, encontrar Cristo em todas as escrituras? Nesse estudo, trataremos da primeira dessas perguntas. Uma analogia talvez nos ajude a explicar essa questão. Consideremos um iceberg flutuando no oceano. É uma beleza, mas flutua livremente, sem raiz alguma em seu ambiente aquático. É incidental, isolado e sem significado duradouro. Em contraste, ilha é uma manifestação da geografia oculta do oceano, talvez revelando a existência de um vulcão extinto. Ela é parte integrante do leito do oceano, muito embora o fato de que esse leito, em grande parte, está oculto, enquanto não nos dermos o trabalho de explorar as suas profundezas. Simularmente, as passagens messiânicas podem ser icebergs, belas em si mesmas, mas incidentais, sem raízes, nas escrituras do Velho Testamento. Singularidades desconexas que, de modo algum, refletem a natureza intrínseca das escrituras. Por outro lado, essas passagens podem ser ilhas, afloramentos visíveis de uma profunda realidade oculta, que sustenta parte, por parte, as escrituras do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Essa é, creio eu, a visão do Velho Testamento revelada pelo Novo. Naturalmente, a realidade oculta é Cristo. Consideremos as evidências, a caso existentes, para suporte desta alegação. Em primeiro lugar, as epístolas do Novo Testamento contêm diversas declarações que asseveram que o propósito de todas as escrituras do Velho Testamento é instruir e edificar os crentes pertencentes à Nova Aliança. Além disso, em cada caso, essa acerção tem suporte no testemunho de Cristo dado pelo Velho Testamento. Com efeito, elas dizem, o Velho Testamento foi escrito para o nosso benefício, e esse benefício reside em Cristo. Um exemplo é Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 4. Essa passagem começa com uma simples injunção moral. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Mas Paulo não deixa a coisa nesse pé. Essa conduta moral, ele insiste, flui do exemplo de Cristo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, Salmo 69, versículo 9. Sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. E continua, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. A palavra grega traduzida por sejam quais foram as coisas, é enfática, implicando tudo. Isso nos diz, não somente que a citação obscura do Salmo 69, se refere a Cristo. Mas também, que todas as escrituras do Velho Testamento, foram escritas especificamente para nosso benefício. Este benefício, diz Paulo, nos vem na forma de aprendizado, paciência, consolação, e acima de tudo, esperança em Cristo. E não há outra esperança. Uma segunda declaração, acha-se em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8 a 12. Como em Romanos, capítulo 15, Paulo diz duas coisas e as ligam uma a outra. Primeiramente, o real propósito do Velho Testamento, mesmo as suas partes históricas, é instruir e admoestar aqueles que vivem sob a nova aliança, para quem já são chegados os fins dos séculos. Adicionalmente, porém, é Cristo que não devemos tentar, significando que essas escrituras nos admoestam, não apenas em termos gerais, mas quanto a nossa relação com Cristo. Ele próprio nos diz que a serpente no deserto prefigurava a sua crucificação. João, capítulo 3, versículo 14. Uma terceira declaração, encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito, Continue a ler e você terá que o lavrar aqui é a obra do Evangelho. Mais uma vez, então, encontramos as sessões gêmeas. As escrituras do Velho Testamento foram inscritas para o nosso benefício. E esse benefício se relaciona com Cristo e seu Evangelho. Pedro concorda. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 12, ele escreve, Da qual salvação, mediante Cristo, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. O Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Nos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Isso dificilmente poderia ser mais claro. Os profetas do Velho Testamento, expressão que abrange todos os escritores do Velho Testamento, foram movidos pelo Espírito Santo para testificarem do sofrimento e da glória de Cristo. E, ao fazê-lo, não estavam ministrando primeiramente para a geração deles, mas para aqueles que iriam ouvir o Evangelho neotestamentário da salvação pela graça. A seguir, chegamos a diversas declarações definitivas concernentes ao testemunho que o Velho Testamento dá de Cristo. A primeira acha-se em João, capítulo 5, versículo 39, onde Jesus diz aos judeus Esta não é uma declaração de se jogar fora, mas é parte de um argumento extenso, pois pouco depois Jesus continua Se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João, capítulo 5, versículo 46 e 47 Note-se a escolha das palavras. Cristo não diz simplesmente As escrituras testificam de mim, o que poderia significar que elas o fazem incidentalmente. Antes, diz São elas que de mim testificam, implicando que o real propósito do Velho Testamento é testificar dele. De novo, ele declara inequivocadamente que são os escritos de Moisés, isto é, todo pentateuco, que dão testemunho de Cristo, não apenas ocasionais referências neles presentes. Isso é significativo, uma vez que há uma tendência comum atual de pregar sobre assuntos tais como criação, os patriarcas e a lei de Moisés, de um modo que negligencia Cristo. Contudo, em conformidade com Jesus, Moisés estava escrevendo sobre ele no decorrer de todo o conteúdo dos cinco primeiros livros da Bíblia. Uma segunda passagem significativa é Lucas, capítulo 24, versículo 25 a 27, a conhecida história do caminho de Emaús. O Cristo ressurreto repreende os seus frustrados discípulos, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele se achava em todas as escrituras e explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Note, leitor, os três termos abrangentes. Tudo, todos, todas. É evidente que Lucas está interessado em que entendamos a natureza compreensiva das reivindicações de Jesus, a saber que todas as escrituras do Velho Testamento, não apenas parte delas, são proféticas quanto a Cristo. Moisés e os profetas é uma forma abreviada de referir-nos ao Velho Testamento. E, em outro lugar, Jesus nos diz que veio cumprir cada jota e tio dessas escrituras. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Se Cristo é seu cumprimento, elas necessariamente apontam para ele. O último texto que vamos usar como prova é segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17. Desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Frequentemente, citamos essas palavras quando falamos da natureza e do uso das escrituras, que elas são inspiradas, literalmente sopradas por Deus e instrutivas. Mas facilmente passamos por alto a declaração que leva Paulo a descrever o Velho Testamento dessa maneira. Qual declaração? Que essas antigas escrituras do Velho Testamento nos iluminam quanto a salvação pela fé em Cristo. De novo, Paulo se refere compreensivamente às escrituras do Velho Testamento como aquilo que revela Cristo com poder salvífico. É neste contexto cristológico que o apóstolo em Acréscimo recomenda o Velho Testamento como uma fonte de instrução e de boas obras. As escrituras me compelem a crer que o Velho Testamento em sua inteireza testifica de Cristo e foi escrito especificamente para benefício dos crentes do Novo Testamento e todos os que desejam tornar-se sábios para a salvação nele. As passagens messiânicas das escrituras do Velho Testamento são ilhas, não icebergs, revelando a cristologia totalmente abrangente do Velho Testamento.